E no vídeo de hoje a saca do bolo continua! Vamos tentar de novo fazer esse bolo de chocolate sem da merda aí! Na força do ódio, mano! E olha, tem um negócio pra falar pra vocês! A gente descobriu a desgrama de porquê que os bolos estavam queimando aqui! Olha, eu já até deixei aqui, ó! Eu fiz um bolo um dia desses e ficou bom! Não, aí eu usei esse aqui, ó! Não, não, eu deixei desse aqui, eu lembro! Não foi, foi nesse aqui! Cara, esse aqui é só pra aquecer! O bolo já tá nesse aqui, ó! Mil milhão de anos depois! Eu fiz nesse aqui o bolo, um dia desses eu fiz o bolo e deu certo! Então vamos fazer nesse aí! Eu não tava gravando pro canal, por isso que deu certo! E ela fez sozinha, mano! Eu não tava aqui! Só que hoje vamos fazer nós dois, ver se dá certo! E vamos pras receitas, né, mano? Curta o ingrediente! Ó, pro bolo vai ter quatro ovos aqui, ó! Já deixei desse separadinho aqui, ó! Uma xícara de açúcar, vai ter também uma xícara de leite morno, que é esse aqui, ó mano! Leite morno! Leite morno! Aí meia xícara de óleo que eu já coloquei aqui, ó! Meia xícara de óleo! E pro recheio, duas latas de leite condensado, que é isso daqui! Aí, 200ml de leite de coco, um creme de leite e 100g de coco ralado sem açúcar! Então, pra cobertura é isso! Isso daqui é pro bolo e esse daqui é pro recheio! O bolo vai ficar assim, olha! Ele vai ficar nesse modelo aqui, ele já tá ensinando já, mas ele vai ficar nesse modelo, olha! Com a cobertura, chocolate e lá em cima vai ficar a cobertura e esses coquinhos ralados, que é esse daqui, olha! Que vamos jogar em cima, entendeu? Então é isso, mano! Vocês viram tudo certinho esses ingredientes, o passo a passo! Agora a gente vai fazer com vocês! Se Deus quiser, não vai queimar! E se esse bolo der certo, a gente vai fazer uma dancinha de comemoração, né? Isso aí, no final do vídeo! Porque todo bolo a gente comemora antes e dá merda! Dessa vez só vamos comemorar no final, quando o bolo der certo! Depois que der certo! Se der certo! E agora vamos escolher a forma, né, mano? Eita! Do nada, viu? Ixi, é o espírito! O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! E vamos logo deixar o forno pré-aquecendo, né, mano? 180 deixou lá naquela marcação que ela colocou, que foi do bolo que deu certo, que ela fez, né? Esse aqui, ele é pra aquecer dentro, então acho que é legal colocar esse aqui. É, coloca esse paquete assim, então. Sem perder tempo, já vamos churiscar o ovo aqui dentro, ó! Vamos lá, olha lá, olha lá, ó, chofe! Sabia que tu tem que colocar o ovo primeiro na vasilhinha, primeiro na vasilhinha, primeiro na vasilhinha! Olha aqui, ele tá tudo! Uma xícara de açúcar, vamos lá! Uma xícara... Taca ali açúcar pra dentro, lá vai a açuquinha! Depois do açúcar... Do ovo, aí açúcar... O açúcar, o leite e o óleo, por aproximadamente... Leite e óleo! Leite morno! Taca logo o óleo, uma xícara de leite morno, então é uma xícara, é isso aqui, ó! Só 30 segundos, né? 30 segundos, então! Colocou um minuto! E ela vai ficar bem morninha! Quando eu faltar 30 segundos, ela vai bater! Ah, não, é! Pelo amor de Deus! Desligou, pronto! Vem se tá quentinho! Ih, está bem morninho! Já saca aqui dentro! E agora, mano, vamos botar aqui no cornômetro, né? No cronômetro! Vamos botar por 3 minutinhos e deixar batendo aqui, churiscando! 3, 2, 1... Eu não sei se vai dar bom, mano, porque passou um pouco, deu 4 minutos e 56, era 3 minutos só! Só que enquanto tava batendo aqui, a bonita foi cagar! Cagar e banhar! Por quê? Não acredito! Oxe, como assim, mano? Quem conseguiu cagar em 4 minutos, Jeff? Em 3! 3 minutos? Vai, rapidinho! Não vou recordinho! Quando tá apertado, é só sentado, já desce! Tu vai pro gamebook, viu? Que que é isso? É o livro dos recordes! A cagada mais rápida da face do planeta Terra! Partiu, bebês! Voltando pra cá! Ela disse pra nós colocar no recipiente aqui, vamos colocar nessa vasilha aqui da mãe Joana, aquela vasilha... Será que vai caber, mano? Vai dar, mano! Não vai dar, não! Não tava esquentando o forno, gente! De jeito nenhum! Eu peguei e traquei pra esse aqui, ó! E agora, mano, tá faltando uma xícara de farinha de trigo, Vamos tacar logo aqui, tomara que venha certinho! Meu Deus! Ai, que susto! Esse aqui derramou muito! Tá mexendo! E aí aqui também é uma xícara de todinho, pronto, mano! Ela falou que é pra ficar mexendo até ficar na mistura homogênea, né? Isso aí tá longe, meu gente, tá muito líquido ainda! Ó como é que fica, ó! Cadê? Olha, tem nem cor isso aí, bota mais aqui, ó! Vamos colocar mais... Vamos colocar mais farinha de trigo, então... E mais todinho também! Já começou dando errado, mano! Ih, rapaz! Tem até medo! Tem até medo! Olha aí, ó! Pô, monta o dinheiro, tá mais... É que tá líquido! Não, mas tá bom, mano! Bota mais um pouco disso aqui! Bota, eu já sei! Não tenha medo, não! Confia no processo! E agora, pra fechar, o último ingrediente do bolo é uma colher de fermento, mano! Vamos tacar uma colher de fermentinho... 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 Vai mexendo pra sempre! Vai mexendo pra sempre! Ó, já tá vendo que tá uma textura melhor? É, tá começando a engrossar a textura! Será que foi por causa do fermento? Acertou, Dini! Acertou! Ah, miserável! Fermento que vai fazendo ficar meio durinho, sabia? Não, mas acho que o fermento só faz o efeito lá no forno! Não, não, mas eu acho que ele já vai endurecendo, sim! A massa tá meio duvidosa, né? Tá meio líquida, mas... Mas vamos na fé, que vai dar certo! Gente, eu tô até... Essa é a hora da verdade! Vai! Ele bota no chão! Tá bom, índio? Me ensina aqui o cronômetro, vamos contar com esses cinco minutos... Parece cinco minutinhos! Se a nossa experiência deu certo, no nome de Jesus vai dar certo! E tá lá! Tá lá o bichinho lá! Depois nós voltamos! Morri! E morreu! Tá sentindo? Cheiro de queimado! Cheirinho de queimado, mano! Você tá falando sério? Mas não se assusta! A gente ficou assustada! Vamos lá, vamos lá, grava aqui! O cheiro de queimado é de uma gotinha que caiu aqui, ó! Ai, que susto! Caiu uma gotinha e aí tá queimado! Vamos tirar pra cá, ó! Agora todas as peças se encaixaram! Não pode abrir, não pode abrir! Tá aqui, vai abrir! Você parece burro! Será que é isso? Não pode abrir o forno! As seguidoras que falaram no meu vídeo lá, não pode abrir, não? E eu abri toda hora pra ver! Então é, vamos deixar lá! Prontinho! Bateu o tempo, mas como vocês podem ver aqui, ó! 45 minutos! E agora é a hora da verdade, bis! Vamos puxar aqui essa brincadeira pra ver! Cara, que tá fofinho, mano! Deu certo, você acredita? Tu vai colocar pra adorar em cima? Vamos colocar só um pouquinho pra adorar aqui em cima, ó! Vamos ver agora! Então é isso, mano! Olha! É, tava muito fofinho! Deu certo, então! Bateu, então! E aí, o primeiro bolo que nós fizemos! Aqui é o Brasil! Agora que nós já comemoramos... Comemo... Comemorou! Comemorou! Deu certo? Não, comemoramos não! Comemoramos! Comemoremos! Agora vamos fazer o recheio, mano! Que é só misturar tudo aqui, ó! Leite começado, creme de leite, leite de coco e coco ralado! E mistura tudo e vai pro fogo e vai misturando lá até ficar borbulhando! Foi o que ela disse aqui no vídeo! Já tá o leite de coco, agora vamos só misturar tudo aqui... Deixa eu começar... É melhor que ele deixe só um, não? Não, é dois! Ela pediu pra colocar dois! Se eu abrir em dois minutos, eu ia te dar um beijo, olha! Ah, foi menos de dois minutos! Então não vale o beijo! É... Olha aqui! Tá bom! Não, mas ela colocou... Ela falou 200ml de podice aqui! Ah, tá bom! Depois que misturar tudo, ela leva pro fogo! Até borbulhar! Ixi, faltou isso! Creme de leite! Tu não colocou não? Não! Faltou o creme de leite, ó! Tem certeza que tu não colocou? Não, não coloquei! Toma isso! Vou mexer aqui até ficar bom, aí depois eu volto! Eita, Jesus! Deu certo! Vamos lá agora tirar essa parte aqui com bastante calma, né, mano? Pra não dar merda no bolo! Não vai fazer merda, hein? Não vai fazer... Olha, nem precisou! Olha aí! Saiu, mano! Eu só... Ixi! Não era pra tu abrir, né? E agora? Como é que ia ficar o bolo assim? Eu que fiz sem querer! Sem um pedaço... Tinha que ser, né, mano? É só o negócio aqui, o senhor, né? Não, mas não vai dar um jeito! Você sabe que nós vamos fazer? Essa parte aqui nós colocamos pra baixo e a parte de baixo nós colocamos pra cima, pra poder essa parte ficar embaixo e não sair mais, mano! Pronto, ó! Ressuscitou! Dá pra salvar o bolo! Vamos virar ao contrário agora! Se eu não terminar de quebrar o bolo todo? Aí, gente, ó! Nós faz isso, ó! Pronto! Aí, agora, essa parte tem que ficar pra baixo, né? Aí, ó! Vamos usar a matemática! Chega aqui perto! Nós bota... Sabe que vai dar certo isso? Ele acha melhor... É, vai dar certo, ó! Não... Vai dar certo, mano! Ó! Coloca aqui, aí coloca aqui... Livral! Êêêê! Caramba, deu certo! Nós vai cortar no meio, tirar a banda, e aí vamos colocar o recheio no meio, entendeu? Isso! No meio do bolo! É o seguinte, mano! A gente tá com medo de cortar na faca o bolo e, sei lá, tipo, despedaçar, porque ele... Arrementa o leque! Você vai morrer! Ele tá muito fofinho, mano! Ele tá muito fofinho, então, tipo, vai que a gente corta com a faca e ele termina de quebrar! Então a gente vai tentar cortar no fio dental, né? No fio dental! Era parceirinha, né? Mas... É, mas não tem... Então vamos tentar cortar no fio dental pra ver se dá certo! Vamos lá! Aqui, olha! Pega aqui de baixo aqui, ó! Vou cortar bem aqui e é isso! Bem aqui vai entrar o fio e seja o que Deus quiser! Gente, não tá indo não, gente? Acho que tá indo! Eu falei que ele tem que ser um afiado, tem que ser aquelas linhas afiadas! Vai na faca mesmo! Vamos na fé! Ó aqui! Tá indo, tá indo! Tá indo, mano! Então vai! Aqui com cuidado pra não rasgar! Vai, mano! Eu acho que tu tem que abrir com a mão mesmo! Vai na fé! Vamos na fé, então, né? Eu acho que vai dar bem! Calma, calma! Tá indo, tá indo, tá indo! Opa! Deu certo! Nossa, velho! Olha esse bolo bem fofinho! Só, 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 só... Só tem que marcar a direção, olha! Tá vendo essas cavadinhas? Vai ter que encaixar aqui, ó! Vamos lá devagarito! Ó! E ficou assim o resultado, mano! Tá todos os dois bolos bem molhadinhos! Só no ponto de tacar o recheio em cima! Que agora vai ser a função da Jimmy! Jimmy! Vamos lá! Minha missão tá cumprida! Tá muito quente, tem que deixar esfriar! Vamos esperar esfriar! Vamos esperar esfriar, então! Não, 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 não! Vamos fazer agora a parte da cobertura, enquanto esfri isso aqui, mas que já tá quente! A parte da cobertura é só esses dois aqui! Derrever os dois e depois ir colocar o grêmio e misturar! E pronto! E ficou assim, mano! Esse é o chocolate que vai ficar na cobertura! E agora vamos pra cobertura! A cobertura aqui já tá bem friazinha, mano! Aí eu vou logo começar a colocar, né? Mano, o que acontece? Nós deu mancada! Por quê? Ela coloca numa vasilha, coloca a primeira parte dentro da vasilha, é... É rodeada de saco! Por quê? Porque a calda fica um pouco mole, mano! Aí se ela tivesse dentro da vasilha, nós íamos encher de calda! Ela bota na geladeira umas duas horas, no final ia ficar, olha, o tanto de recheio, mano! Mas é isso, vamos tentar fazer... Vamos tentar fazer isso agora, passar pra cá pra gente poder fazer isso do jeitinho que ela fez, mano! Pra não dar nada errado! Pessoal, agora vamos só colocar o recheio aí, pode derramar a bacia toda, Jenny! Caralho, velho! Caralho, velho! Olha só como tá ficando! Essa aqui é a parte da tampa, mano! Agora vamos... Olha só, gente, como é que ficou! Caraca! Vamos colocar a tampa agora! Bem devagarinho! Eita, meu Deus! Caraca, nós tá muito... Eita, nós tá muito... Masterchef! Cozinheiro, mas como é que é o nome daquela pessoa que faz boleiro? Masterchef! Boleiro, sei lá! Boleiro! Agora vamos colocar na geladeira! Vamos já pronto! Já pronto não, né? É, tá pronto! Só... Ficou só a gelar um pouquinho! Pronto! Vamos deixar aqui dentro? E esperar! Meu Deus! Vai que 30 minutos nós voltamos, né? Ali, 40 a 30 minutos? É, 4 horinhas! Senão vai congelar lá dentro! Enquanto isso, vou lavar minha sujeira, né? E agora já ficou pronto, chegamos na geladeira! Chega aqui, chega aqui! Olha só como ficou, mano! Achei bonito, viu? Então nós vamos ter que tacar aqui com sucesso! Faz em cima da pia antes que vai ficar no chão! Deixa eu fazer isso aqui, olha! Vrau! Vrau! Olha aí, mano! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Calma, calma, calma! Porque senão tu vai quebrar! Tu lembra de dar agora? Entendi, entendi, entendi! O que? Agora ela meteu o dedão, gente! Gente, olha isso! Vocês viram, né? Que ela meteu o dedão e tirou um pedaço... Vai, menina, que eu tô ansiosa! Ai, gente! Gente! Aí, do jeito que tá aqui agora... Uuuuh! 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 Cara, com aquele cebolo... Já tá rolando com o seu aqui desde em cima, pelo amor de Deus? Pode colocar? Pode colocar? Vai, coloca aí! Vamos confeitar agora! Eita, tá pouco, né? O recheio... Não, mas daqui é só em cima mesmo, não é ele todo não, é só em cima que ela coloca. Quem diria, Bebele! Vai vendo, ó! Olha aqui, ó! Olha o bolão! Quero todo mundo comentando aí, dando parabéns para a Jenny e por ele que conseguiu fazer um bolo, que é a coisa mais difícil desse mundo é fazer um bolo. É, cara, é difícil! Sem brincadeira! Vai vendo aí, ó! E agora, vamos para o grande finale! O grande finale é isso aqui, ó! Um pouquinho ralado em cima, olha um pouquinho! Nossa, gente! Não, coloca muito não, vai ficar muito doce! Pronto, tá bom? Tá bom, perfeito! Caraca, mãe! Olha o bolo que nós fez, mãe! Olha o bolo que a gente conseguiu fazer, velho! Olha o bolo que a gente conseguiu fazer, velho! Caraca, gente, olha isso! Parabéns para nós, né? Gente, eita! De quem é esse bolo? O que é isso? Parabéns para nós, hein? E esse foi o bolo, mano! Finalmente a gente acabou essa saga que estava perturbando nós! O terceiro bolo que a gente tentou finalmente deu certo, né, mano? Esse foi o terceiro bolo! Deixa lá em cima que ele já vai abrindo aqui! Eita! Meu Deus do céu! Não! Mano, meu Deus do céu, só porque a gente foi agradecer, mas deu certo! Não, é só falar aqui, ó! Pronto! Deu certo! Deu certo! Meu irmão! É isso, mano! Deu uma abridinha no bolo ali, vou mostrar para vocês, mas é isso! Finalmente concluí nessa saga de fazer bolo, não tomar sermão! Agora, vamos experimentar para ver se está bom! Vamos experimentar para ver se está bom! Então, parabéns para nós! Vamos experimentar para ver se está bom! Conseguiu! Caraca! O bolo deu certo! E é isso, vamos provar agora! Vamos provar, ver se está bom! Já está muito doido! Meu Deus do céu! Gente, que delícia! E lá vai a primeira fatia! Gente, bem molhadinho, gente! Bem molhadinho, ficou! Nós que fez ele! Nós que fez ele! Caraca! Olha só! Vamos para a segunda fatia aqui! Tem que ter uma fatia bem porrada! Olha isso, velho! Meu Deus do céu! Eu vou até aqui para a luz para vocês verem melhor! Olha isso! Ficou muito bonito esse bolo, velho! Ficou! Esse ficou top! Esse nós acertamos! Olha o recheio aqui em cima de chocolate, ó! Estamos muito masterchefs! Ih, chegou a hora de comer esse bolo! Chegou a grande hora de comer e vamos lá, né, mano? Comer agora! 3, 2, 1! Nossa, velho! Ficou muito bom! Olha o gelé de que fez! Está muito gostoso, mano! Não é porque não foi nascer, não! Está muito gostoso mesmo! Não, está muito bom! Essa é a forma que fez! Porque tudo sua mãe faz que eu gostou! Sim! Você foi tomar coquinha, mano! Aqui não tem coca! E esse foi o bolo, mano! Graças a Deus nós finalizamos essa sofrência, hein! Essa saga de fazer bolo! Foi a primeira tentativa, foi a segunda, deu ruim! A terceira, graças a Deus deu certo! Só quem acompanhou desde o início sabe que a gente passou, mano! Super ruim! Mas é isso! Graças a Deus deu bom! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Deixem o like e já se inscrevam aqui no canal, tá bom? E dê ideia de outros vídeos para a gente tentar fazer! Isso que vira saga também! Está a gente tentando fazer, não é? Mas a gente já melhorou muito na cozinha! Então vai dar bom nas próximas vezes! Então é isso! Tamo junto! Tchau!